Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Na noite de sexta-feira, 25 de setembro, ocorreu a entrega do troféu Evidência pela Associação Comunitária São Miguel. O prêmio destinado às empresas, pessoas e projetos sociais que mais se destacaram durante o ano, chegou à sua quinta edição. Os contemplados deste ano foram Luciano Pitano, comunicador esportivo, Serraria Graf, empreendedor, Rádio Tapense, veículo de rádio fusão, Lagoa TV, veículo de TV, Brigada Militar, Segurança Pública, Ministério Público, Ente Público Estadual, Mário Lima, repórter esportivo da Rádio Guaíba, Afrotapes, Projeto Social, Regional de Notícias, Veículo de Comunicação Regional, Rotary Clube de Tapes, Entidade Social, Amor Exigente, Entidade Assistencial, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Entidade Assistencial, José Júlio Santos Prestes, Músico Local, Leandro Araújo, Homenagem Póstuma como Funcionário Público Municipal, Supermercado Tradição, Empreendedorismo Comercial, FURG, Projeto Social Estadual, Padaria Navegantes, Empreendedorismo Comercial, Esporte, Esporte Clube Juvenil, Esporte Social, Comunidade Católica Santo Antônio, Entidade Assistencial, Machado e Marcelo Dutche, Músico Estadual, Fabiane Antiqueira, Logista, Maciel Café, Restaurante, Consórcio Centro-Sul, Entidade de Classe Regional e Loja Oba-Oba, Logista.